E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal O vídeo de hoje é um momento muito foda da minha vida pessoal Desde que eu comecei no YouTube, nossa que quarto bagunçado, eu comei tudo né Desde que eu comecei no YouTube, eu sempre quis participar de uma série nesse estilo galera Então, eu queria que vocês vissem o teaser que lançou e todas as informações com relação a série estão aí na descrição Inclusive o nome de todo mundo que vai participar dessa série Eu tô muito feliz que eu vou participar, vai ser muito da hora Eu sou muito fã de Pokémon, ah caralho, eu tô muito ansioso Queria só mandar um salve aqui pra todo mundo que vai participar Principalmente pro Montalvão, que me convidou pra essa série E ele é o organizador, ele junto com o Vector E cara, Montalvão, obrigado pela oportunidade Mano, vocês não fazem ideia de como estou feliz Chega de falar, vamos pro teaser de uma das melhores séries aqui do canal E quero ver minha torcida, hein, te empatife nessa porra desse bagulho Tamo junto molecada, fiquem com o teaser, valeu Desafios vou encontrar, nos enfrentarei Lutando pelo meu lugar, todo dia estarei Vem comigo, vamos formar, sempre a melhor equipe E sempre juntos vamos vencer, o sonho é poder Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon, juntos teremos de um mundo defender Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar, temos que pegar Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pegá-los eu tentarei Pokémon, juntos teremos de um mundo defender Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar Temos que pegar Pokémon Temos que pegar